Tem muitas pessoas dessa forma, estão gastando, desperdiçando energia elétrica, não estão nem aí. Você sabe os impactos da geração e do desperdício da energia elétrica? Seja bem vindo ao canal L Gustavo e nesse vídeo eu vou mostrar a produção de energia elétrica, a geração de energia elétrica nas suas diversas modalidades e os seus impactos no meio ambiente e na sociedade. Vamos lá? Bem, mais um projeto, mais um vídeo sobre o projeto integrador e agora nós vamos falar de SMS, Segurança Meio Ambiente e Saúde. Nós vamos falar do M do SMS, que é o Meio Ambiente. Nosso projeto tem uma importância fundamental porque ele vai tratar da economia de energia elétrica e isso tem uma importância muito grande para o meio ambiente. Então, olhando como é feita a geração de energia elétrica no Brasil. Cada país tem a sua matriz energética. Cada país tem os seus principais, as suas principais fontes de geração de energia elétrica. Aqui no Brasil, até pelo aspecto do relevo brasileiro, você tem predominantemente a energia hidráulica, decorrente a energia potencial da água, quando ela é construída, na verdade, nos relevos e a água desce, gira a turbina e ali gera a energia elétrica, decorrente da energia potencial gravitacional que a água adquire. Então, nós temos aí um simples funcionamento, a água está aqui no potencial maior, ela desce, gira as fases, a hélice de turbinas e esse movimento gera através de campo eletromagnético, indução eletromagnética, gera energia elétrica. A eólica, que também, pelo mesmo princípio, mas tem como fonte o ar, o movimento do ar que gera o vento. Então, você tem a energia eólica. E aí, a energia eólica é gerada e essa energia vai ser armazenada em grandes baterias e também ser consumida para as cidades. Nós temos aqui a matriz energética brasileira. Então, a energia, ela não só vem da água, não só vem da energia eólica, da energia hidráulica, energia eólica, das hidrelétricas, dos parques eólicos, mas também ela vem de várias outras fontes, como a energia solar, biomassa, gás natural. E você tem usina nuclear também e cada um tem um percentual. Veja que a grande parte, como eu falei, 65,2%, como vocês estão vendo, esse gráfico é de 2018, tá? Vocês podem consultar na EPE, está o link aí, Empresa de Pesquisa de Energia. Então, todos os anos, eles fazem um relatório onde vai ter esse gráfico, tá? E outros dados também e o consumo das mais diversas áreas de consumo de energia elétrica do nosso país. E a participação? Quem é que consome? Aí você tem a parte industrial, na sua maior parcela, você tem 37,7%, 37,7% e você tem, depois da industrial, você tem a residencial 25,5%, então comercial, público, setor energético, agropecuário. Então, indústria e residências são os grandes consumidores de energia elétrica do nosso país. Então, é importante você, estar aí na sua casa, economizar energia elétrica. Na sua empresa, economizar energia elétrica. Então, é muito importante. Cada fonte de energia tem seu impacto no meio ambiente e na sociedade. Então, se você pegar a energia proveniente das hidrelétricas, você vai ver que simplesmente o fato de você construir uma hidrelétrica, você vai alterar a paisagem, você vai ter desmatamento, você vai prejudicar a fauna, a flora. Então, existe impacto. E também, como eu coloquei aí, proliferação de mosquitos causadores de doenças por conta das madeiras submersas. Então, quando você faz o desmatamento, aquelas madeiras que ficam submersas, elas acabam aqui gerando outros problemas, tá? Vetores de doenças. Energia nuclear. Nosso país também tem usinas nuclear que fazem também a geração de energia elétrica. O princípio de geração da usina nuclear, você tem a fissão nuclear que acontece, essa fissão nuclear, ela gera calor, o calor aquece a água, a água vira vapor, não é? Então, o aquecimento da fissão nuclear gera vapor, esse vapor movimenta a turbina, as turbinas, e as turbinas fazem o processo de geração de energia elétrica através do princípio eletromagnético. Então, você tem esse princípio de funcionamento. Sendo que tem um problema, essa água que está aquecida, ela vai fazer com que o... Na verdade, a água do mar, ela é otimizada para resfriar o reator. E essa água é devolvida para o mar em uma temperatura maior. Então, se não houver um controle, se não houver um compromisso da empresa com o meio ambiente, essa água, ela vai voltar em uma temperatura que vai prejudicar a fauna e a flora marinha. Só para você ter ideia, se você aumentar em meio grau a temperatura de uma região, você pode matar algumas espécies, você pode matar alguns peixes, você pode prejudicar algumas plantas que são nativas daquela região, você pode fazer o desvio de fluxo, na verdade, de rota migratória dos peixes e pode causar sérios danos. Então, isso é muito importante. Vazamentos, acidentes, contaminação pelos rejeitos radioativos que são nocivos ao meio ambiente e podem durar milhares de anos. Então, por que é importante a gente entender, não é? Está aí também a energia eólica, suas partes podem atingir pássaros e morcegos, ruído para os animais e a sociedade que vivem ao redor. É claro que a energia eólica é considerada uma fonte de energia limpa, mas elas têm também o seu impacto. Então, vocês podem estar se perguntando, mas Gustavo, qual é o problema de nós consumirmos, de nós desperdiçarmos mais energia elétrica? O que acontece? Quando nós olhamos para essa matriz aqui, essa matriz aqui, nem sempre você tem sol, nem sempre você tem chuva para gerar energia através das hidrelétricas. Então, o que acontece? Se você está desperdiçando, você vai utilizar mais uma fonte do que a outra e dependendo da fonte que você utilize, você vai prejudicar mais ou menos o meio ambiente. Então, é importante você reduzir e economizar energia elétrica porque se você desperdiçar, você está exigindo mais da geração e a geração tem seus impactos no meio ambiente. Então, se você gostou do nosso conteúdo, não esquece de inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações, curtir este vídeo para que outras pessoas o vejam e até o próximo vídeo, meu amigo. Muito obrigado!